E aí rapaziada, aí rapaziada da Aventuras Coré, nós estamos aqui, quase chegando, nós estamos de Piaba, né? Falta pouco chegar na praça, chegar na praça de Piabas, e eu aqui, meu sobrinho, o Fábio Augusto, e nós, e nós passamos ali na estrada, e eu vi essa casinha aqui, daí embaixo eu tava com a sede de matar, eu tava dizendo, não, eu vou lá dentro, tem um cara que puxa um 38, mas eu vou lá, caralho, um 38, vou ter que pegar pra mim. Mas graças a Deus, como motobike, é o esporte do momento, é o esporte da paz, chegamos aqui, foi recebido com o Adair, o Adair nos ofereceu até cana, além da água, cana, açúcar pro meu sangue e tal, parece que. O problema é se ele oferecesse cana pra gente nas costas, sair daqui voado. Com a cana nas costas. É, aí ia ficar bonito o negócio, hein? É pedreiro esse percurso aqui, é pedreiro. O velho tá morrendo. É um subido de mais ou menos 18, 12 quilômetros, quase o mesmo subido, é um velho. Caraca, galera, olha onde é que foi parar a bike. Caraca, o meu tio é louco mesmo. Meu tio é louco, eu achava que ele era louco pro pedal. Galera, eu acho que ele endoidou de vez. É isso aí. Revolta MTB. Que isso, galera? Não pode. Fala pra ele, não pode. A partir de hoje, eu vou procurar ficar em casa e fazer bastante filho. Ah, minha galera. Aí vocês acreditaram, né? Vocês acreditaram nessa, né? É, o velho tem potência. Eu tô vendo. O velho tá desistindo até da bike, que é mais fácil. Não deixe de compartilhar nossos vídeos, galera. E dê o like aí, por favor. Eu vou tentar acalmar o velho aqui. Um abraço. Fui. É, por aí. Máximo de 12 quilômetros. Sobe, chove, sobe. E nós pegamos o horário errado. Meio-dia, né? Meio-dia agora tá aí, ó. Só a pico, nós... No MTB não aguenta. Como falei você. Eu joguei a bicicleta fora, mas eu não vou buscar. É lá aí, gente. Vou buscar. Olha só. Com o chifre quebrado, hein? Detalhe, o chifre quebrado. É isso aí. Fala uma coisa aí até aí pro pessoal saber aí que você tá aí. Um abraço, meu amigo. Quando vocês passarem de bicicleta aqui na região nossa aí, pode chegar lá em casa. Sítio Paraíso. Valeu. Vamos aí. Então é isso aí, gente. Não deixe de curtir. Se inscrever e compartilhar. Se inscrever e compartilhar. Valeu. Abraço. Outro. Fui. Fui.